Hoje nós vamos meditar, está lá no livro de Mateus, capítulo 16, versículos 24 ao 25. A gente fala muito de seguir a Cristo e quando a gente segue a Cristo, a gente tem que renunciar muitas vezes às nossas vontades. Quando a gente segue a nossa vocação, a gente também precisa abrir mão de muita coisa que nós gostaríamos, mas porque nós estamos olhando para Cristo e Ele é o nosso objetivo. Mas a gente precisa renunciar a muitas coisas que vêm da gente, do nosso humano, do nosso coração. Por isso, seguir Cristo com a cruz não é muito fácil, não, mas a gente vai meditar sobre isso. Você vai pegar a sua Bíblia de Aparecida, Mateus 16, versículos 24 ao 25. Jesus disse a seus discípulos, A vocação é, por excelência, o discipulado de Cristo. E ser discípulo não é apenas seguir Cristo caminhando com Ele, é seguir Cristo aprendendo dEle um novo jeito de viver. Viver onde o amor se torna a medida de tudo aquilo que nós vamos realizar. Muitas pessoas no início se encantaram pela pregação do Cristo, pelo gesto de amor que Ele realizava, pelos milagres que Ele fazia. Porém, essas pessoas caminharam com Cristo apenas por um momento. Quando Jesus oferece ao discípulo a cruz, a maioria o abandona. Porque não tem como caminhar com Cristo, se nós também não abraçamos a cruz do amor, a cruz do serviço. A cruz que faz a nossa vida ser uma entrega, uma doação em favor do outro. Não pode ser discípulo do Cristo quem continua vivendo unicamente para si mesmo. Por isso, o maior desafio do segmento da vocação não está tanto em abrir mão dos bens materiais. Renunciar coisas, para alguns talvez seja algo difícil, mas estamos conta disso. Renunciar aquilo que está doado de fora. Mas Jesus pede uma renúncia infinitamente maior. Renunciar a nós mesmos. E essa renúncia nos custa. Renunciar nossas opiniões. Renunciar os nossos caprichos. Renunciar o jeito como nós gostaríamos que as coisas acontecessem. Renunciar a nós mesmos é um grande desafio que o discipulado espera de nós. Porque para que possamos estar todos em Cristo. Agir a partir dEle. Amar a partir do amor dEle. Nós temos que renunciar aquilo que nós somos para sermos nele. E esta renúncia é uma atitude do cotidiano. Todos os dias eu preciso renunciar o meu jeito de ser para que o Cristo possa viver em mim. Como diz São Paulo, assim já não serei eu mais que vivo, mas o Cristo que viverá em mim. E a coragem diária de abraçar a cruz. Jesus não ofereceu aos discípulos nenhum privilégio, nenhuma fama, nenhuma prausa, nenhum reconhecimento humano. Jesus vai dizer que o caminho para anunciar o Evangelho e construir o reino passa pela experiência da cruz. Ou a nossa vida se faz entrega por amor, ou nós nunca seremos operários na obra do Senhor. E a cruz é a condição de viver a cada dia esta bonita entrega. Saber dizer não a nós mesmos para poder rezar sim a vontade do Pai. Mas o mesmo Cristo que nos ensina que é necessário perder para ganhar, morrer para viver, é aquele que nos ensina também a amar o que é do céu. Aquele que perde a vida por causa do reino de Deus, recebe do Cristo a vida eterna no coração do Pai. Então perceberemos em nosso seguimento e tenhamos coragem de continuar o amor do Cristo nesta terra. Quais são as renúncias que você precisa fazer aí na sua vida? Quais são as vaidades que você precisa deixar de lado para seguir a Cristo? Faça essa reflexão no dia de hoje. O que você, nesta quarta-feira, pode abrir mão para seguir de verdade a Cristo? Quais as suas vaidades que você pode deixar de lado para seguir a Cristo verdadeiramente? Que você também possa ser um cidadão do infinito, que você possa ser um cidadão que semeie a paz, que promova a paz, que promova sempre o amor de Deus. É isso que Ele espera de nós no dia de hoje. E Maria é a perfeita discípula. A partir do momento que ela reza o sim ao Senhor, acolhe em sua vida projeto do Pai, Maria faz da sua vida inteira doação a serviço do reino. Ela vive um amor sem reservas. É aquela que aprendeu a bonita dinâmica. É preciso morrer para este mundo, para nascer para aquilo que é do céu, para o valor do amor. Olhemos então para Maria, a mulher do sim, a discípula, aquela que foi fiel até o fim. Que ela nos ajude a perseverarmos no seguimento de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, Mãe dos vocacionados. Rogai por nós. São José. Rogai por nós. Jesus, manso e humilde de coração. Fazer o nosso coração semelhante ao vosso. Sagrada Família de Nazaré, nossa família vossa é. Amém. Amém.